Música Bem amigos e amigas do Portal Contra a Prosa, hoje, quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022, vou aproveitar este momento do início da claresma para fazer uma referência, e ao mesmo tempo em cima dessa referência, fazer um questionamento. Hoje eu vi no Facebook que o professor José Manuel está fazendo 80 anos. O professor José Manuel foi o meu professor em Serrinha, no Colégio Estadual Rubin Nogueira, quando eu estudava a sétima série. Foi o professor que me fez entender matemática, e ao mesmo tempo saber que eu não sabia nada de matemática. E minha mãe, que acreditava que eu seria um expert na matéria, o professor José Manuel fez cair por terra toda essa teoria. porque foi a única vez no ensino fundamental que eu fui para uma prova final com o professor José Manuel, inclusive. E ele era um professor, assim, rigoroso. Não é rigoroso no sentido de que ele era bruto, nada disso. Era uma pessoa tranquila, amável e tudo, Mas, na hora da sala de aula, na hora da explicação, quando ele entrava na sala, nada, absolutamente nada, e ninguém fazia zoada. Se ele ouvisse alguma zoada, ele conseguia detectar imediatamente, e fazia com que a sala voltasse novamente ao silêncio. E ele explicava de forma meticulosa. Não aprendia com ele quem não queria, ou quem, como eu, não tinha a inteligência necessária para aprender matemática. Consegui passar, felizmente consegui passar com ele, mas, essa ida para a prova final, para o provão daquele tempo, que era o terror dos estudantes, do Rubem Nogueira, foi um indício de que esse não era o meu caminho. O professor José Manuel, hoje, com 80 anos, foi meu professor lá por volta de 1975, se eu não me engano, não me lembro muito bem. Na época em que o Rubem Nogueira era repleto de professores de alto gabarito, me lembro muito bem da professora Eloá, da professora Nolaí, também, da época. E lembro de outros professores fora do Rubem Nogueira, por exemplo, a professora Deusa, que foi minha professora, no primário, no Graciliano de Freitas. Também me lembro muito bem do professor Félix, que foi meu professor na escola normal de Serrinha. Aliás, guardo... É porque os nomes vão se esvaindo, né? Mas eu me lembro, alguns colegas, me lembro da minha colega Salete, que era a filha do comerciante Tuíca, que era o maior comerciante da época lá, e a maior loja da cidade, inteligentíssima, a primeira da sala, né? Lembro também do Francisco Tomé, que foi meu colega, e tivemos vários outros que estão hoje aí espalhados por esse Brasil. Muitos aqui em Aracaju, outros, a maioria em Salvador, né? Outros ainda continuam lá pro Serrinha, né? E... eu também me lembro do período da escola normal, do período em que era diretor o nosso saudoso Valdir Cirqueira. Vocês estão ouvindo aí essa música de fundo? Neste vídeo? Essa música eu fiz quando eu estava na escola normal. Ela data de 70... Eu comecei a fazer essa música de 78. Em 79 eu participei de um festival que tinha lá. e ensaiei, inclusive, na escola normal, numa das aulas, me parece que do professor Félix, sim. E nesta aula, o professor Valdir Cirqueira ouviu a música. E ele até me disse uma frase que me deixou assim e nunca esqueci até hoje. Imagina essa música cantada por um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, ia fazer muito sucesso. Hoje, a música está gravada pela minha ex-aluna Evelyn, aqui dele, de povoado Raspador, próxima a Heliópolis, que não vai seguir a carreira de música, ela não está nem pensando em seguir a carreira de música. A Evelyn, que canta essa música, ela já se formou no ensino médio e, não sei, provavelmente está em Raspador em Aracaju. Provavelmente em Aracaju. E ela cantou muito bem a música, eu gravei, fiz a gravação aqui no estúdio, deixei aí para, quem sabe um dia, sirva para alguma coisa, sirva para alguém. Mas o Gilberto Gil e nem o Caetano Veloso, nunca, nem souberam que essa música existe. Então, essa música tem muitos anos e ela estava guardada aqui nos meus papéis quando eu resolvi fazer a gravação dela. Portanto, essa música é da época do professor Valdir Corrêa de Cerqueira, que também já foi para o outro lado da história. E, minha gente, eu fiz esse relato todo para vocês aí, tendo o professor José Manuel como pano de fundo, para perguntar uma coisa, fazer uma pergunta que eu não consigo entender. Tem muitas coisas, por exemplo, de Serrinha, por exemplo, que eu não consigo entender. Até hoje, não me entram na cabeça. Sempre que eu volto à Serrinha, dou uma passada lá, parece que, embora a cidade tenha crescido do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial, a cidade cresceu significativamente, a cidade com mais de 80 mil habitantes, e o que mata a Serrinha é a proximidade de Feira de Santana. Por isso, o comércio, embora cresça, mas não cresça o suficiente para que a cidade seja um polo regional maior do que é. Mas eu não entendo certas coisas de Serrinha. A mentalidade parece que não muda. A mentalidade, sei lá, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, até educacional, não muda. E eu, não é nem culpa de Serrinha isso, é culpa talvez da nossa sociedade como um todo. Nós não temos, o mundo é cheio de problemas. Mas eu faço a seguinte pergunta, por que nós não amamos os nossos professores, os nossos cientistas, os nossos intelectuais, da mesma forma que amamos as nossas celebridades? Que mistério é esse? Eu estava vendo, por exemplo, o enterro daquela cantora Paulina, da banda Calcinha Preta, que é daqui da cidade de Simão Dias, fica a cerca de 60 quilômetros daqui, e nas redes sociais ela recebeu toda a homenagem merecida. ela recebeu toda a homenagem merecida. Mas, morre uma professora que educou duas, três, quatro gerações. E eu vou para o enterro e fico ali imaginando, meu Deus, cadê o povo que esta mulher educou? Há poucos dias morreu um grande intelectual brasileiro, um cientista, saiu na Rede Globo, saiu no G1, saiu nos jornais, de um modo geral, saíram. Mas, eu não vi esta, sabe? Eu não vou nem citar Ayrton Senna, não vou nem citar outras celebridades que morreram e tiveram a homenagem merecida, mas por que eles têm essa homenagem merecida e, às vezes, um professor, um cientista, um intelectual que morre, não vira nem nome de rua, nem nome de praça, nada. Que mundo é esse que não valoriza a ciência, que não valoriza a educação, que não valoriza a busca do conhecimento? e temos escolas até de muito boa qualidade. Mas, essas escolas estão voltadas para que os alunos progridam na vida economicamente. As escolas que são voltadas para artistas, para os cientistas, até para a formação de professores, estão sempre lá esquecidas. Os cursos de formação de professores, embora com boa concorrência, são considerados de segunda categoria. Eu tive numa formatura, na época que eu estudava na Universidade Federal de Sergipe, de um, o nome dele é Birubiro, é chamado Birubiro, porque ele tinha o cabelo parecido com aquele do jogador do Corinthians. Quando ele se formou, ele estava sozinho. Ele entrou com cerca de 40 estudantes e ele se formou sozinho. Ou porque ele se dedicou e passou na frente de vários, ou porque muitos também desistiram ao longo do tempo, porque sempre foi na nossa cabeça que aquilo era coisa difícil. hoje nós temos um rapaz aqui de Tucano, o Cabral, que cuida dessa questão da criação de vacinas lá na USP. Um rapaz desse, um dia, vai morrer, porque todos nós morreremos. E eu duvido que haja um reconhecimento do ponto de vista da popularidade. É como se estas coisas fossem necessárias e são, mas como não traz alegria do ponto de vista das festas, sei lá, da diversão, não tem o valor que uma celebridade, um jogador de futebol, um cantor, uma cantora tem. Então, eu fico, sabe, é a minha grande pergunta. O que é que está faltando na sociedade brasileira para que professores, cientistas, intelectuais tenham a verdadeira homenagem que merece. Não apenas quando morrem, que alguns ainda têm, a depender do Estado, a depender da cidade, ainda tem algum valor, mas principalmente durante a nossa existência. Porque um professor como esse, que vocês estão vendo, Zé Manuel, que tem filhos, netos e bisnetos hoje, portanto, teve uma trajetória retilínea do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, pelo menos é o que mostra sua vida, é óbvio, eu não tenho um conhecimento profundo de sua vida, mas o que a sociedade fala desse homem, o que a gente tem de conhecimento sobre ele, é de que é um homem honorável, que criou uma família, que teve, tudo deu certo, como manda a ética e a moralidade. E eu tenho preocupação com isso, porque os meus professores estão morrendo, e eu não estou vendo os nomes deles nas praças, nas ruas, não estou vendo o nome deles estampados, mesmo que tenha publicado livros, e parece que publicar livros nesse Brasil, parece que é um karma, à exceção de Jorge Amado aqui na Bahia. Eu tive recentemente contato com o escritor Antônio Torres, do livro Essa Terra e outros fantásticos livros que ele escreveu, ele é de Sátrio Dias, o cara conseguiu, depois de estudar em Alagoinhas, depois de estudar em Iambupe, depois de estudar em Salvador, foi repórter, viajou Brasil, mundo, hoje está na Academia Brasileira de Letras, ele tem 80 anos também, 80, 80 e poucos anos, acho que 80 anos, o Antônio Torres, na mesma idade aí do professor José Manuel, mesmo que ele tenha conseguido entrar na Academia Brasileira de Letras, eu já rodei vários municípios aqui da nossa região onde ele nasceu, não tem um livro dele sequer adotado nas nossas escolas, um único livro adotado em nossas escolas, e isso eu já venho fazendo essa pesquisa há muito tempo, eu já vi livros de americanos, já vi livros de até suecos, adotados em escolas, em faculdades, mas não vejo um livro de Antônio Torres, não estou falando de Salvador, estou falando de Feira de Santana para cá, o reconhecimento público desse escritor, desse professor, o José Manuel e tantos outros, não pode ficar apenas no Facebook pessoal de alguém, poder público tem que começar a valorizar seus professores, cientistas e intelectuais, ou então nós vamos cometer um dos maiores erros da história, que é valorizar aquilo que nos traz alegria momentânea, que tem também o seu valor, e não valorizarmos aquilo que é fundamental para o prolongamento da nossa cultura, para a existência do ser humano e para o conhecimento do que nós somos, do que somos e para onde vamos. É isto, se é esse vídeo hoje por aqui, com esta homenagem ao meu professor José Manuel, que eu nunca esqueci, e a todos os outros de Serrinha, que estão aí nessa faixa de idade, que estão chegando, ou que já foram, ou que já nos abandonaram para que eles sejam reconhecidos como, não como um barter, como um herói, não, a gente não quer isso, esse negócio de heroísmo é falso, mas que sejam reconhecidos como foram fundamentais para a construção do que hoje somos e do que seremos no futuro. Um abraço a você que assistiu o vídeo até aqui, quem não conhece o canal, tem vários vídeos, são 534 vídeos no canal, pode ser que não lhe agrade, aproveite, se inscreva, clique aí no sininho para receber as notificações, dê um like e até uma outra oportunidade. tchau, 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 tchau.